Então não tem uma época específica, mas nós podemos acreditar que naquele dia que Jesus ressuscitou e subiu ao Pai, aí, naquele dia quando Jesus está entrando, o Salmo diz, abram-se portais eternos, porque aí vem o Rei da Glória. Então, eu acredito que nesse dia que aconteceu isso. Os anjos perguntaram, mas quem é o Rei da Glória? Então aí foi indicado Jesus subindo, chegando ao céu, e nessa hora Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por que isso? Por quê? Não existia nenhum ser humano e nem anjo, nenhum ser angelical, que Deus pudesse dizer, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas agora tem um homem, corpo de homem, chegando ao céu. É uma novidade, um corpo de homem chegando ao céu, um corpo de homem glorificado. Então, a partir daqui, está dizendo, olha, a partir de eu agora, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Gerei o quê? Homem, com corpo de homem, corpo glorificado, mas um corpo de homem entrando no céu. Então é o primeiro aí que vai acontecer isso. E a partir daí, o que é que acontece? Jesus agora passa a ser como homem, passa a ser o quê? O primogênito, o primeiro filho de Deus. Olha só, por isso está dizendo assim, eu hoje te gerei. Como o quê? Filho de Deus, num corpo de homem glorificado, mas que vai para o céu. Então, Jesus passa a ser esse primeiro filho. Então, não está dizendo que Jesus foi criado algum dia, nada disso. Olha, hoje te gerei, não quer dizer, ah, hoje você está nascendo, meu filho Jesus. Não, Jesus é Deus, já existia antes, até o mundo todo foi criado por Ele, feito através dEle. Ele subsiste através dEle. Então, Ele é Deus sempre e eternamente. Mas agora, como homem, corpo de homem glorificado entrando no céu, é o primeiro. Tanto é que o próximo versículo diz o quê? Quando outra vez introduz no mundo o seu filho, qual foi a primeira vez? A primeira vez Jesus veio e nasceu como homem aqui. Agora, o que acontece? Está dizendo, quando outra vez introduz no mundo o seu filho, Ele agora não chama mais de filho unigênito, chama de filho primogênito. Ou seja, quando Jesus ressuscita e Ele volta agora, agora aqueles 40 dias aparecendo ali aos seus discípulos, né, e tal. Então, aqueles dias ali, Jesus está sendo introduzido novamente aqui no mundo. E agora, todos aqueles que aceitarem como Senhor e Salvador, passam a ser filhos de Deus também. Um dia, estarão no céu também, no corpo de homem glorificado também. Semelhante ao corpo de Jesus. Então, Jesus agora não é mais o único filho de Deus, nesse sentido aí de homem, né. Como Deus, Ele é sempre Deus, sempre existiu, sempre vai existir. Mas como homem, então Ele passa a ser o primeiro agora. Vejam só. Tanto é aqui que no livro de Hebreus, nós ausei. Quando Jesus chega e diz, eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Então, agora Ele vai com a turma, né, agora a igreja, são os filhos, são muitos filhos. E lá em João diz o quê? Se a semente de trigo caída na terra não morrer, fica ela só. Mas se morrer, gera muito fruto. Olha aí, Jesus veio, morreu. E através da sua morte, gerou o quê? Muitos filhos para Deus. Então, agora Ele é o primogênito. Então, o primeiro desses é um homem, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, né, que morreu, ressuscitou e está no céu. Assim também, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ou vão morrer e ser transformados, né, no dia do arrebatamento, ou aqueles que estiverem vivos, nesse dia, serão transformados e vão subir no arrebatamento. Então, vão ter o quê? Um corpo semelhante ao de Jesus. Todos nós, a igreja. Então, vamos ressuscitar. Ou vamos ser transformados e vamos subir ao encontro do Senhor sobre as nuvens. Vamos começar uma vida eterna agora, num corpo glorificado, morando na Nova Jerusalém. Então, é importante saber, Deus nunca disse para anjo nenhum, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas para Jesus disse. E quando Jesus é recebido, agora o que diz aí? Todos os anjos de Deus o adoram. Olha só. Os anjos, eles adoram a Deus. E agora está sendo dito. Todos os anjos o adoram. Imagina, Jesus agora num corpo humano glorificado, e todos os anjos vão adorá-lo. Só existe adoração prestada o quê? A Deus o anjo não aceita adorar a ninguém e nem ninguém adorá-lo. Ele adora a Deus, né? Nós vamos ver isso. Quando João, por exemplo, recebe a revelação em Apocalipse, João queria adorar o anjo, o anjo disse, não faça isso, né? Isso foi o conceito seu. Lá com Cornélio, a mesma coisa. Então, o anjo não aceita adoração. Ele é um adorador, ele adora a Deus. E aqui diz para eles, todos os anjos de Deus o adoram. Agora, adorar a Jesus, ele está no corpo glorificado, um corpo de homem glorificado no céu. E diz aqui os anjos. Os anjos aparecem aí como um fogo, como uma luz resplandecente. Anjos trazem o quê? Uma mensagem de Deus aos seres humanos. E estão aqui para trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, eles são o quê? Servos de Deus, na obra de Deus. Já Jesus é o quê? É aquele que ordena, é aquele que faz. Então, Jesus é Deus. Então, do filho, que é Jesus Cristo, está dizendo que ele tem o quê? Um trono, um seto de equidade. O seto quer dizer o poder que está com ele. Tanto é que quando ele ressuscita, ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E aqui vai dizer, então, que Deus ungiu Jesus, ou seja, separou esse Jesus com o corpo humano e disse que ele é superior a toda a criação. E ainda diz mais, da superioridade de Jesus, diz que os céus, a terra, tudo que existe foi criado por ele. E ainda diz coisa tremenda, diz que tudo isso vai se acabar, vai passar. Pode ver que lá no dia do juízo final, a terra e os céus vão fugir da presença de Deus. E Pedro diz que isso tudo vai ser o quê? Queimado, destruído. Então, aqui diz, olha, a terra vai passar. Mas Jesus nunca vai passar, é eterno. Olha aí, ele criou, sua criação vai se acabar. Mas ele não, ele quem cria. E ainda diz que, qual dos anjos que Deus disse, senta aqui à minha direita até que eu destrua todos os seus inimigos? Não é nenhum anjo, mas foi dito para Jesus Cristo isso. Então, é dito que os anjos são o quê? Ministros, né? São trabalhadores, são servos que Deus colocou. E vão trabalhar a favor daqueles que são salvos. E aí, termina o capítulo, então, comprovando aí que realmente Jesus é superior aos anjos. E durante o livro aí, nós vamos ver que o escritor, os hebreus, vai provando que Jesus é superior. Há outras coisas, e nós vamos estudar isso mais detalhadamente nos outros capítulos, nas outras lições. Na lição de hoje, nós temos aí as seguintes partes e tópicos. Parte 1, Autoria, Destinatário e Propósito. Tópico 1, Autoria. Tópico 2, Destinatários. Tópico 3, Propósito. Na parte 2, nós temos aí, Cristo, a palavra superior à dos profetas. Tópico 1, a revelação profética e a antiga aliança. Tópico 2, a revelação profética e a nova aliança. Tópico 3, Cristo, a revelação final. Na parte 3, nós temos Cristo superior aos anjos. Tópico 1, Cristo superior em natureza e essência. Tópico 2, Cristo superior em majestade e deidade. Na introdução, então, diz, nesta lição introdutória do nosso estudo da Carta aos Hebreus, queremos iniciar dizendo que, assim como todos os escritos da Bíblia, esta Carta é um documento especial. Em nenhum outro documento do Novo Testamento encontramos um apelo exortativo tão forte. Isso possuía uma razão de si. Os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual e até mesmo o risco de abandonar a fé. Era, portanto, urgente admoestá-los a perseverarem. Jesus, a quem o autor mostra ser maior do que os profetas, maior do que todas as hostes angélicas, maior do que Arão, Moisés, Josué e até mesmo os céus, é nosso grande ajudador nessa jornada. Então, esse livro dos hebreus aí é um livro que traz o quê? Mensagem de ensino e mensagem de exortação. São mensagens fortes e mensagens direcionadas, pelo que se entende, a cristãos hebreus. Aí o nome hebreus vem de Abraão, que foi chamado Hebreu. Hebreu aí se referindo a Abraão. Então, esse livro hebreu foi escrito para chamar a atenção, para ensinar, para exortar cristãos judeus. Então, eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, aceitado Jesus como Senhor e Salvador, receberam o Espírito Santo, conheceram revelações da Palavra de Deus, que estavam no Antigo Testamento, que agora foram revelados através de Jesus. E agora, muitos deles queriam voltar ao judaísmo. Parece que eles fizeram uma comparação e disseram que nós estamos perdendo muita coisa que estava prometida aos judeus. Aquelas promessas que foram feitas por judeus. Nós vamos perder isso sendo cristãos. Então, o escritor aos hebreus vai provar para eles que, através de Jesus, eles terão melhores promessas, promessas superiores. As promessas aos judeus eram promessas materiais e iam se cumprir no milênio na Terra. Já as promessas do cristianismo, as promessas feitas em Jesus, são superiores, porque prometem o quê? Nós vamos morar no céu, na Nova Jerusalém, na eternidade com Deus. São promessas superiores. E aqui, a carta aos hebreus vai mostrar que a antiga aliança era inferior à Nova Aliança. Então, ele vai mostrar durante o livro todo a superioridade. Quem é grande para vocês? Ah, Moisés, pois Jesus é superior a ele. Ah, a lei, pois Jesus é superior. Ah, aqui o Josué, pois Jesus é superior. Ah, o sumo sacerdote, pois Jesus é superior. Ah, os anjos, mas Jesus é superior. Então, vai mostrar para eles, olha, esta Nova Aliança é superior. Você está em Cristo, você vai ter melhores promessas. São promessas eternas, superiores. Então, vamos ver na parte 1, Autoria, destinatário e propósito. Tópico 1, Autoria. Tópico 2, destinatários. Tópico 3, propósito. Tópico 1, então, Autoria. A carta aos hebreus não revela o nome do seu autor. Esse fato fez com que surgissem inúmeras controvérsias em torno da sua autoria. É certo que os cristãos primitivos sabiam quem realmente a escreveu. Todavia, já por volta do segundo século da nossa era, não havia mais consenso quanto a isso. Clemente de Alexandria, no final do segundo século, atribuiu ao apóstolo Paulo a sua autoria. Contudo, ao afirmar que Paulo escreveu em hebraico e que Lucas a teria traduzido para o grego, passou a ser duramente questionado. As razões são basicamente duas. O texto de Hebreus, um dos mais rebuscados do Novo Testamento grego, não parece ser uma tradução. Por outro lado, o estilo usado na carta não parece ser de forma alguma de Paulo. Outros nomes surgiram como possíveis autores de hebreus. Barnabé, Apolo, Lucas, Clemente Romano, etc. O certo é que somente Deus sabe quem é o seu autor. Por outro lado, o fato de ter sua autoria desconhecida em nada diminui a sua autoridade. Então, esse livro, Hebreus, não tem em suas páginas registrado quem escreveu. E, por causa disso, desde que foi escrito, houve essa controvérsia aí. Quem escreveu? Aí uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Lucas, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é até o Clemente. e vários são citados como possíveis escritores. Ninguém sabe da verdade. Então, muitos adotam Paulo.